Então desde já um ótimo estudo para todos nós e nós vamos tratar hoje do nosso livro dos espíritos, leis morais estamos no capítulo 5 sobre a lei de conservação e agora no item 5 também, privações voluntárias e mortificações que é um tema que é bastante interessante de nós estudarmos porque trata exatamente do comportamento humano diante da fé principalmente os sacrifícios que os homens fazem para alcançarem determinada elevação espiritual nós tínhamos estudado em outra oportunidade a respeito dos acetas, vocês se lembram? deixa eu lembrar aqui exatamente qual era o capítulo que nós trabalhamos falava alguma coisa sobre acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo e falávamos sobre o ascetismo que de certa forma ele consiste em grandes renúncias na prática da renúncia de algum tipo de prazer ou algum tipo de satisfação de algumas das necessidades mais básicas, mais primárias do homem para que ele alcance determinados fins espirituais nós temos isso em todas as regiões do mundo encontramos os ascetistas ou os ascetas na religião cristã bastando a gente analisar um pouquinho daqueles que se destacam dentro do cristianismo como no caso do jejum que o Brás lembrou agora aqueles na religião islâmica que também nós tivemos o Ramadã há um tempo atrás que falava sobre um período de jejum e de abstinência de alguns tipos de prazeres como no caso de bebidas alcoólicas do uso de cigarros da relação sexual durante determinado período do dia nós temos os muçulmanos que da mesma forma também no caso os hindus os hindus também praticam ascetismo os budistas também a própria história de Buda mostra que na sua peregrinação em busca das respostas para o sofrimento do homem quando ele se expôs ao mundo exterior fora das paredes do palácio onde ele vivia ele entrou em contato com alguns ascetas que mostravam que o sacrifício físico era um ponto essencial para elevação espiritual e ele praticou comendo apenas sopa de arroz e aí então durante esse sacrifício ele quase chegou a óbito pela inanição por todo o sacrifício que ele tinha quando nós chegamos também nas religiões orientais nós encontramos ali os faquires aqueles homens que a gente sempre vê nos filmes de um modo bastante caricato mas que é uma realidade naquela região aqueles que engolem espadas que se queimam que se cortam que andam sobre brasas que deitam sobre sobre camas de pregos isso tudo para mostrar um condicionamento mental um autocontrole o esforço feito para o próprio autocontrole e também para se elevar espiritualmente então quando nós estudamos aquele aquele assunto nós encontramos ali personagens dos mais interessantes aos mais bizarros inclusive nós temos no canal National Geographic um programa chamado Tabus e quando a gente assiste a esse programa dependendo da andam sobre cacos de vidro chicotes também como o Brás lembrou um pouco atrás então nesse programa a gente tem ali alguns episódios que mostram esses temas que são tabus e os tabus a gente lembra que são assuntos que a sociedade não gosta de discutir e aí a gente trata da morte a gente trata do sexo a gente trata de comportamentos que os indivíduos têm e aí nesse tabus mostra alguns indivíduos que tem ali uns comportamentos que são bastante bastante assustadores e a gente se pergunta qual é o propósito daquele tipo de conduta e aí então nesse capítulo privações voluntárias e mortificações o Brás por exemplo ficar sem palmão é uma mortificação isso para ele é uma elevação espiritual porque ele sai dos vícios físicos né Brás a Vaninha por exemplo o chocolate dela e assim a gente vai cada um escolhendo aqui o seu próprio sacrifício mas a grande pergunta que a gente faz é qual a razão desses sacrifícios o que esperam aqueles que os praticam alcançar nesse item 5 privações voluntárias e mortificações a gente vai analisar algumas questões que tratam desse tema e aí conforme as questões forem chegando a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio começando na questão 718 filhinha pode começar a colagem por favor Kardec pergunta a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo quando a gente volta nos itens desse capítulo lei de conservação nós temos ali um instinto de conservação quer dizer o homem instintivamente já busca a sua autossustentação a sua proteção ele preserva a sua vida ainda que ele não tenha compreensão do porquê e até mesmo os animais que não tem ali a sua consciência desenvolvida tem ali atitudes para a sua autopreservação basta a gente perceber que o medo que eles tem de tudo quanto é barulho qualquer coisa desconhecida é uma reação instintiva para a sua autopreservação e o homem também da mesma forma o seu reflexo o seu medo a agressividade os seus reflexos tudo isso o leva a esse instinto de conservação e tudo aquilo que ele provoca contra si mesmo principalmente no caso do suicídio que leva a sua autodestruição certamente é um esforço por mais incrível que possa parecer é um esforço indescritível porque ele não apenas atenta contra si mesmo destruindo tudo aquilo que o envolve que diz respeito a sua vivência mas ele luta principalmente contra o instinto de conservação é o instinto dizendo não, não, não e a sua razão seja lá por que motivo for dizendo sim, sim, sim então é um conflito interno extremamente doloroso que o espírito leva depois para o mundo espiritual dando continuidade no seu sofrimento ou perpetuando seu sofrimento depois de uma ação como essa aí tivemos também os meios de conservação o que que já que o instinto de conservação é uma lei natural ou seja a existência humana a preservação é uma lei divina o que que Deus oferece exatamente para o homem para que ele se mantenha e aí nós estudamos sobre tudo isso no item 3 gozo dos bens da terra ou seja o homem que começa então a utilizar os meios os recursos que a natureza vai oferecendo para a sua sobrevivência e aí então da busca da sua sobrevivência ele começa a sentir prazer por aquilo que ele utiliza aí então a gente já começa a se perguntar até onde é uma necessidade até onde é um abuso e isso foi complementado no item 4 necessário e o supérfluo que foi o que a gente conversou no nosso último encontro quando o homem começa então na sua alimentação na acumulação de riquezas na sua na sua conduta ou na sua vivência perante a sociedade alguns acreditam que são mais especiais do que os outros alguns acreditam que precisam mais do que os outros porque a gente encontra ali grandes contradições uma grande desigualdade nas sociedades do nosso planeta porque enquanto uns vivem de uma pequena roça atrás do seu barraco e vivem muito felizes com aquele pouco outros vivem em regiões luxuosas do planeta vivendo em torno da ambição em torno da ganância para tentar acumular cada vez mais vendo que aquilo que o envolve não é o suficiente para que ele tenha ali a sua felicidade satisfeita então nós estudamos um pouquinho sobre o necessário supérfluo começando a fazer questionamento se o nosso estilo de vida visa apenas a satisfação daquilo que é necessário para a nossa vivência para o nosso desenvolvimento lembrando sempre que eu ter o que comer e ter o que dormir não é o suficiente se eu tenho projetos de desenvolvimento profissionais intelectuais de ações e participações no desenvolvimento do nosso mundo então nós conversamos sobre tudo isso e depois e agora hoje a gente fala exatamente sobre essas privações e aí então como nós comentamos nessa primeira questão a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo resposta dos espíritos bastante objetiva sim pois sem a energia e a saúde o trabalho é impossível e a gente lembra que a nossa presença aqui no nosso mundo hoje gira em torno do trabalho gira em torno da produção o indivíduo não vem apenas para poder passar uma temporada sem nada produzir sem nada construir e depois voltar para a origem para a sua origem que é o mundo espiritual acreditando que teve ali o seu dever cumprido então toda a nossa participação todos os esforços que nós demandamos para transformar o ambiente onde nós estamos para transformar até mesmo a nossa condição é importante para o nosso crescimento para o nosso desenvolvimento espiritual não pela quantidade da produção isso não significa que a gente acumulando os produtos daquilo que a gente realiza daquilo que a gente constrói vai demonstrar se nós somos mais ou menos produtivos mas sim a consciência o esforço a vontade de produzir é o que vai fazer diferença porque do contrário a gente imaginaria que somente os grandes empresários que conseguem construir as grandes empresas as megacorporações tendo ali um lucro de milhões bilhões de dólares de reais seja lá qual foi a moeda e aí então a gente imagina que aquele pobre coitado que vive varrendo rua que não teve oportunidades e tudo mais ele é um desprovido dessa elevação porque o empresário conseguiu acumular um capital daquele tamanho então na verdade o que demonstra o crescimento é a forma como o indivíduo ocupa cada uma das posições que ele tem aqui no mundo se ele é um empresário vai fazer diferença de que modo que ele age dentro daquela função se ele é um um funcionário da limpeza pública o que vai fazer diferença é como ele se comporta como um funcionário da limpeza pública e assim em cada condição em cada posição e lembrando sempre que a posição que cada indivíduo ocupa vai de acordo com as suas capacidades e aí a gente entra naquele clássico ensinamento do evangelho que diz que a quem muito foi dado muito será cobrado então se eu me sinto vaidoso me sinto orgulhoso por ocupar uma posição de destaque na sociedade eu vou ter também que corresponder pelo esforço pela natureza do meu trabalho para a posição que eu ocupo já que eu tenho capacidade para tal então se eu tenho uma profissão de nível superior que eu ocupe uma posição de destaque nessa ou naquela empresa ou naquele grupo social eu vou ter que corresponder às expectativas que foram investidas em mim porque não adianta nada eu ficar simplesmente sentado numa poltrona dizendo eu sou poderoso eu sou bom e tudo mais se eu não sou capaz de produzir absolutamente nada então a gente lembra que o nosso a nossa vivência hoje gira em torno da produtividade nós temos que ser produtivos pode ir filhinha mas eu já vou para a seguinte já então nós estamos aqui para a produção e essa produção vem através da mudança de valores através da nossa capacidade intelectual da nossa instrução para alcançar esse objetivo deixa eu voltar um pouquinho aqui na área de texto o César colocou um pouco mais acima com a evolução espiritual do ser humano a tendência a essa necessidade não existir mais não César não porque a necessidade ela corresponde às características do mundo que ele vive então é mesmo que eu evoluo espiritualmente mas eu habite um corpo habite um mundo como esse as necessidades mais simples serão necessárias precisarão ser alcançadas para minha própria sobrevivência para minha própria sustentação e mesmo que eu seja um indivíduo de grande evolução espiritual eu preciso alcançar determinados objetivos para poder cumprir a função cumprir a tarefa com a qual eu me comprometi antes de retornar para o mundo físico então é uma característica do nosso mundo agora conforme a gente vai evoluindo espiritualmente e se desprendendo do mundo material aí sim a gente vai percebendo que essas necessidades no que diz respeito ao corpo físico vão sendo substituídas mas ao mesmo tempo que se espiritualmente eu me elevo vamos trazer aqui um exemplo para vocês terem uma ideia eu sou uma pessoa que consegui me desapegar de todos os os prazeres do mundo físico ou seja riqueza para mim já é uma bobagem a alimentação ela é tratada de uma forma bastante equilibrada a posição que eu ocupo na minha vida profissional também ela é vivida com muita coerência mas eu sou uma pessoa extremamente carente em termos de afetividade aí eu consigo me desprender do mundo físico mas espiritualmente eu continuo ainda trazendo essa necessidade então a gente percebe que conforme a gente vai evoluindo as necessidades no que dizem respeito ao espírito certamente vão se transformando mas elas existem de acordo com o ambiente onde eu vivo então a tendência sem dúvida são essas necessidades pelo menos as mais básicas irem desaparecendo conforme a gente vai evoluindo aqui nesse nosso mundo a partir do momento em que a gente migra para o mundo em uma condição superior certamente nós temos ali outras necessidades que a gente não conhece porque para nós aquilo que vale é a sustentação básica aquilo que é o mais simples aquilo que é o mais o mais corriqueiro para a nossa própria sobrevivência alimentação trabalho saúde moradia e tudo mais não existe lugar de evolução que não há mais isso sim conforme você vai se desprendendo aquilo que eu coloquei conforme você vai se desprendendo da necessidade dessa interação com a vamos dizer assim com a agressividade do mundo físico certamente você vai alcançando um patamar mais elevado em que essas necessidades já não existem mais a gente tem ali exemplos de muitas comunicações que chegam para nós daqueles que conseguiram alcançar um grau mais elevado que eles mostram com total desprendimento daquilo que a gente considera essencial daquilo que a gente considera o mais importante e basta a gente perceber que quando você olha para o mundo hoje e você vê que essas necessidades como eu coloquei da alimentação da saúde da moradia e tudo mais são exploradas pelo próprio homem quando a gente vê empresas de restaurante de lanche de lanchonetes fábricas fazendas tudo isso visando não apenas a satisfação da necessidade de alimentação mas o lucro se nós pegássemos vamos criar assim um mundo utópico pelo menos por enquanto para nós quando os produtores de alimento distribuíssem graciosamente o resultado da sua produção para aqueles que não podem se alimentar a gente viria um mundo perfeito só que na verdade qual é o estímulo que essas empresas tem para produzir o lucro financeiro a mesma coisa nós temos com relação a moradia nós temos aqui em São Paulo a maior cidade do nosso país onde existe aqui uma movimentação uma explosão imobiliária muito grande e a gente se pergunta mas esses prédios essas casas vêm sendo construídas para poder acolher as pessoas que não tem moradia claro que não porque os condomínios de luxo vão sendo construídos com preços cada vez mais inacessíveis para esse grupo de uma condição financeira mais baixa e assim vai quando você fala em saúde nós temos planos de saúde que cobram um absurdo para dar uma assistência básica para as pessoas então tudo aquilo que para nós é necessário nos tempos de hoje pelo fato de nós estarmos ainda nesse grau evolutivo tudo isso ainda é estimulado pelo lucro que é o único estímulo que nós temos que inclusive foi o que a gente estudou no nosso encontro anterior mostrando que esses valores ou essas necessidades que o homem tem ainda precisam ser estimuladas por alguma coisa que para ele é importante não simplesmente você fazer pelo valor você fazer pela consciência eu estou fazendo isso porque eu acho que é importante ainda temos aqueles missionários que tem ali as suas ações pessoais mas a gente percebe que institucionalmente o nosso mundo não vê ainda dessa forma as suas ações então certamente vai chegar o momento em que essas necessidades já não existem mais mas por enquanto dentro da nossa condição ainda é assim que funciona eu comentei com vocês nesses filmes de ficção nessas séries de ficção que nós temos ali Jornada nas Estrelas não sei se alguém de vocês aqui gosta mas quando a gente assiste a um programa como aquele vive no século XXIII onde as necessidades são supridas pelas próprias instituições você não tem salário você simplesmente tem um compromisso você não passa fome você não fica na rua você não fica sem instrução tudo isso é provido simplesmente por uma consciência coletiva de fazer com que todos se desenvolvam então na ficção isso acontece nos tempos de hoje mas na prática isso é completamente diferente quanto tempo isso vai durar? não sei hoje pela manhã assisti ao jornal que passava na televisão que falava sobre sobre a a a me esqueci o nome agora mas o que vem acontecendo na favela da Rocinha no Rio de Janeiro quando se fala sobre não é vitalização esqueci o nome gente coloca pra mim por favor vitalização não é sociabilização urbanização não é nada disso mas enfim a transformação do tipo de vida daquele povo e aí então saiu um documentário recentemente pacificação obrigado Flosinha exatamente isso me fugiu essa palavra e aí então nesse processo de pacificação a gente começa a olhar por um plano mais elevado que mostrou um documentário falando sobre a história da Rocinha desde o início do século XX até os tempos de hoje e aí a gente mostra um crescimento desordenado daquela região por pessoas que não tem o básico pra sobreviver então não tem opção vai morar numa favela como aquela e aquilo tomou tamanho vulto que hoje de manhã assisti no jornal como eu comentei eu fiquei me perguntando quanto tempo será que vai demorar pra gente poder conseguir fazer com que aquelas pessoas que vivem naquelas condições não são condições subhumanas mas certamente desejariam uma condição melhor quanto tempo a sociedade vai demorar pra poder lidar com essas questões sociais talvez isso dure um século talvez dure dois séculos durem dois séculos a gente não sabe mas percebe o que? que enquanto não houver uma motivação pra que eles se esforcem pra transformar aquele quadro as coisas vão ficar como estão não sei Armando eu também acho que não vai ser pra essa geração não pelo que a gente viu ali as crianças nascendo as crianças já condicionadas naquela situação acredito que talvez mais de umas duas ou três gerações se a gente for bastante otimista porque a gente lembra que a transformação do mundo de provas e expiações pro mundo de regeneração ele é um processo secular ele não tem data marcada olha, a partir desse dia o nosso mundo se transformou o nosso mundo vai se transformar pelas próprias características que a gente vê hoje aqui na sociedade nos telejornais nos estudos e tudo mais é o começo a gente tem ali né Landão? bom dia querido então a gente tem ali o início do processo já começou os espíritos nos falam o próprio Kardec na sua época no século XIX já falava sobre esse processo de transformação então nós temos ali já percorridos pelo menos ali um século e meio quase dois séculos agora quanto tempo vai demorar mais? mais uns três, quatro séculos? não sabemos basta a gente analisar quanto tempo a gente vai demorar pra lidar com essas questões de desigualdade e de sofrimento humano né? o Brás colocou em todas as cidades do país está surgindo um condomínio na vertical né? então quer dizer a superpopulação também é um recurso que o pessoal tem né Brás? então a gente percebe assim que o César colocou então não existe um grau de evolução onde não existe mais essa necessidade certamente que existe sim mas não nos tempos atuais Jesus falava no seu evangelho que a felicidade não é desse mundo e isso traz claramente essa resposta mostrando pra nós que hoje agora nesse nosso momento o trabalho é de reconstrução e esse trabalho de reconstrução ele ainda não alcançou o grau de crescimento porque o crescimento é quando tudo está estabilizado quando os alicerces estão bem construídos e a partir desse momento você começa então a se elevar mas enquanto a gente não deixar pra trás todos os equívocos todas as amarras todas as mazelas que foram criadas anteriormente o mundo de expiação vai continuar porque todos nós ainda somos espíritos no processo de expiação aí superando essa fase aí conseguiremos então alcançar uma elevação um pouco maior mas vai demorar a gente tem que ter paciência ainda bem que o espírito é imortal não tem esse problema de ter pressa o relógio não está contra nós então assim tudo vai acontecer no seu devido tempo né? continuando pra nós aqui então o Brás colocou da escravidão até hoje se passou pouco mais de um século exatamente né Brás a gente busca assim os grandes os grandes patamares de elevação espiritual e de repente a gente volta no tempo e percebe que há mais ou menos 88 88 pra cá são 20 anos 25 anos são 125 anos a gente estava ali escravizando um ao outro e saiu dessa escravidão física e nós entramos na escravidão financeira quando você percebe países que dependem por causa de empréstimos por causa de por causa de de necessidades básicas pra sua sobrevivência em que outros países vêm oferecer ajuda mas esperando uma reciprocidade isso é uma modificou-se então a característica da escravidão mas ela continua existindo então a gente percebe que a forma como as as nossas ações que eram mais agressivas vão se transformando na verdade passa por um processo de diluição então ela vai se diluindo Paulo lembrou que a senzala virou favela então se no passado nós tínhamos senzalas hoje nós temos favelas e no futuro nós teremos cidades percebemos gradualmente essas mudanças se antigamente era pena de morte depois virou prisão perpétua já virou pena que tem até pena comutada que você pode trocar pode substituir então tudo vai se transformando com o passar do tempo há pouco tempo atrás Kardec vivia naquela época a gente lembra também em que as execuções eram feitas em praça pública guilhotinas nas praças para poder decapitar aqueles que eram os criminosos hoje a pena de morte já são pontuais no nosso planeta é um país que pratica outro que pratica manifestações contra isso vemos então uma modificação gradual no modo de pensar da sociedade e quando a gente começa a analisar historicamente esse processo certamente a gente percebe que a coisa está acontecendo só que como nós somos imediatistas a gente quer que as coisas aconteçam agora enquanto a gente está vendo então assim eu quero ver a transformação agora eu não quero ver mais favelas não quero ver mais violência não quero ver mais abusos não quero ver mais isso não quero ver mais aquilo só que as coisas não funcionam assim as coisas vão acontecendo nesse processo gradual que a Julinha lembrou e aí então nós vamos acompanhando seja aqui agora nesse nosso nesse nosso momento como no futuro também retornando e contribuindo também para esse para esse para esse processo continuando para nós aqui vamos em frente 919 vou ler agora filhinha o homem é censurável por procurar o bem estar a gente fala do conforto quando nós falamos sobre o necessário e o supérfluo no passado nós fizemos levantamos essa questão quer dizer até onde o homem tem o direito de buscar o seu bem estar sem cair no abuso sem cair naquela condição de ter mais do que precisa então perguntou se é censurável o homem buscar esse bem estar respondem os espíritos para nós o bem estar é um desejo natural Deus só proíbe o abuso por ser contrária a conservação e não considera um crime a procura do bem estar se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas e aí então a gente lembra que nós temos pessoas que conseguem pelas oportunidades pela sua capacidade por tudo aquilo que o eleva nessa ascensão profissional nós temos ali aqueles que tem um padrão de vida diferente olha eu trabalho eu ganho bem eu não ganho bem de graça ninguém me paga uma fortuna porque os meus olhos são verdes ou porque eu sou bonito ou porque eu sou forte mas é porque eu desempenho um papel importante naquela cadeia produtiva e aí então me pagam aquele salário esse salário me permite ter um conforto adequado às minhas necessidades naquilo que eu julgo que é importante e aí então muitas vezes por essa diferença social que existe aqueles que são desprovidos dessa oportunidade apontam para aquele que conseguiu conquistar esse patrimônio pelos seus próprios esforços de uma forma muito honesta apontando que ele é inferior porque ele é isso porque ele é aquilo tudo dentro da doutrina a gente costuma ter esse pecado entre aspas de querer fazer julgamentos pelo fato das pessoas terem tido oportunidades e fazerem bom uso dela de acordo com a sua visão quer dizer eu tenho o direito de ter um conforto eu tenho o direito de ser rico eu tenho o direito de fazer as minhas viagens anuais de fazer as minhas compras tenho todo o direito eu conquistei esse direito a partir dos meus próprios esforços o problema é quando primeiro no que diz respeito ao envolvimento na convivência é quando eu subjugo o outro para poder me beneficiar quer dizer eu sou empresário eu sacrifico todo mundo trabalhando 10 horas por dia ou 50 horas por semana como é que está o som pessoal um retorno por favor ok, obrigado e aí então eu subjugo os meus funcionários pagando uma miséria exigindo deles esforços absurdos como acontecia no passado a gente lembra que essas questões sociais elas vêm sendo trabalhadas já mais ou menos dois, três séculos quando nós tivemos ali a revolução industrial na Inglaterra quando nós tínhamos para poder fazer com que as máquinas funcionassem era importante que o carvão fosse extraído porque as máquinas funcionavam a vapor vocês se lembram disso final do século XIX final do século XVIII começo do século XIX e aí então as tecelagens as ferrovias as máquinas os trens os navios eles eram movidos por causa desse carvão mas a pergunta é de onde vinha esse carvão e aí então nós tínhamos ali situações onde mulheres e crianças principalmente que eram enfiadas em túneis para poder extrair aquele carvão elas morriam cedo tinham doenças das mais graves até então que começavam a surgir as movimentações trabalhistas o socialismo vindo dos pensadores da Rússia da região da Ásia começaram a trazer uma outra visão mas peraí você pode trabalhar mas você trabalha com direitos que direitos são esses aí começavam a estabelecer salários mais dignos horas de trabalho descanso direitos que até então não eram vistos porque aquele pensamento de que eu posso fazer com que outro trabalhe para mim e problema dele e eu resolvo o meu problema isso começou a se modificar e certamente nós tivemos ali não tenhamos dúvida disso a inspiração do mundo espiritual e a reencarnação de muitos espíritos que vieram mudar esse quadro para trazer igualdade entre os indivíduos para trazer ali o respeito pelo seu próprio semelhante aí tivemos as manifestações sindicais que depois que vieram e tudo mais e tudo isso começou a se modificar e aí começou a perceber o que? que todo mundo tem direito mas todo mundo também tem deveres mas a partir do momento em que eu construo o meu próprio patrimônio construo o meu próprio equilíbrio de acordo com os meus próprios esforços sem violar nenhuma lei moral nenhuma lei da sociedade isso é absolutamente legítimo não tenho por que ser julgado esse é o primeiro ponto na convivência com os indivíduos e o segundo isso já diz respeito a mim mesmo de que forma que eu lido com esse patrimônio que eu construí ele é essencial para mim ele é fundamental eu sou apegado a ele isso vai impedir o meu crescimento espiritual mas aí já é uma questão pessoal eu posso viver no meu iate eu posso viver no meu jatinho na minha mansão isso não é problema de ninguém porque tudo aquilo que eu construí é legítimo mas a partir do momento em que aquilo me afeta aí já diz respeito a mim mas aí é cada um sofrendo com o seu próprio problema eu criei o meu próprio problema e eu vou ter que buscar a própria solução então nós temos esses dois pontos aquilo que diz respeito a mim mesmo e aquilo que diz respeito as pessoas com quem eu convivo daí então a resposta que os espíritos colocam que o bem estar é um desejo natural o homem só realiza aquilo que para ele é prazeroso a gente conversou sobre isso quer dizer a alimentação é prazerosa as relações sexuais são prazerosas a estrutura social que me proporciona conforto para mim é prazeroso se não fosse assim eu ficaria estagnado naquela mesma condição quando nós falamos no nosso encontro anterior sobre a questão da ambição e da ganância nós de imediatamente já rotulamos aquilo como um valor inferior a mesma coisa nós falamos do egoísmo falamos do orgulho vocês se lembram quando a gente fala assim olha o orgulho ele é positivo ou negativo de imediatamente a gente fala nossa o orgulho é uma coisa terrível é uma das mazelas da sociedade é um dos motivos do sofrimento do ser humano só que se a gente pensar da seguinte forma que se não fosse o orgulho eu não cresceria por que eu vou me esforçar por que eu quero me tornar uma pessoa melhor para ter o orgulho pessoal para ter a minha própria satisfação pessoal por que o homem tem ambições a ambição é uma coisa positiva todo mundo vai colocar não é a pior coisa que tem no ser humano porque ele se torna ganancioso se torna egoísta se não fosse pela ambição ninguém cresceria na sua vida pessoal eu tenho ambição de comprar uma casa eu tenho ambição de crescer profissionalmente eu tenho ambição de fazer aquele curso universitário eu tenho ambição disso, daquilo tudo agora quando essa ambição se desequilibra aí sim se torna um problema então na verdade todos os tipos de sentimentos que são característicos do ser humano tem origem superior porque para nós são motivações são estímulos que fazem com que a gente saia da condição de estagnação e se coloque em uma condição melhor o problema é quando esse melhor se torna muito prazeroso e a gente vive em função do prazer se esquecendo do propósito desse estímulo para o nosso crescimento é aí que se encontra a parte negativa da situação o egoísmo como a gente colocou também só para a gente fazer uma revisão eu perguntei o egoísmo é positivo ou negativo negativo para todo mundo mas se não fosse o egoísmo o indivíduo não sobreviveria porque se ele não tiver ali aquela vontade de guardar as coisas para si ele não se conservaria no início da sua jornada evolutiva era fundamental que ele se preservasse em detrimento dos outros só que com o passar do tempo esses valores foram se modificando e o homem então percebeu que esse egoísmo que deveria se diluir porque era apenas ali o primeiro estágio da sua evolução que era importante a violência era a sua forma de sobrevivência o egoísmo era a sua forma de sobrevivência o prazer para ele era uma forma de sobrevivência quando ele sai dessa fase inicial e já começa a despertar a razão a tendência natural é que esses valores iniciais comecem a se diluir comecem a se dissolver e aí então ele começa a ser motivado por outros valores que vão se desenvolvendo seria mais ou menos assim uma como se fosse uma ampulheta onde nós temos aqueles dois estágios do relógio de areia onde um está cheio e o outro está vazio conforme o tempo vai passando aquilo vai se diluindo e aí então conforme a areia vai escorrendo ele vai crescendo aí então ele passa por um outro estágio então a gente se encontra agora num nível diferente só que ainda encontramos resquícios bastante sólidos na nossa consciência que nos coloca ainda no uso do egoísmo do orgulho da vaidade e da agressividade de uma forma destrutiva mas a tendência é fazer com que esses valores se desapareçam da nossa natureza mas não desaparecer porque eles foram simplesmente retirados por uma mágica divina mas porque eles foram completamente dominados pela nossa consciência pela nossa razão nós pegamos um espírito como Emmanuel Joana de Ângeles Bezerra de Menezes que são aqueles mais destacados no meio espírita mas podemos citar outros santos que estiveram por aí um Francisco de Paula um Francisco de Assis que são aqueles que alcançaram realmente uma elevação espiritual independente do título humano que tenham como santo como isso como aquilo mas vemos esses indivíduos que conseguiram alcançar esse grau de evolução a gente se pergunta mas eles não sentem mais eles não são mais egoístas eles não são mais ambiciosos isso ainda se encontra na natureza mas completamente dominados ou seja o autocontrole ele é tão intenso ele é tão elevado que esses tipos de instintos da natureza humana já não dominam mais as suas ações essa é a diferença a gente imagina que os vícios do homem não, o homem não vai ser mais vicioso porque o vício vai ser tirado da sua consciência não, é o autocontrole que vai fazer com que o vício não se manifeste por isso que quando se fala conheça-se a ti mesmo ou conhece-te a ti mesmo que é um dos pensamentos dos gregos que mostra a necessidade do homem se autoconhecer e se autocontrolar é exatamente isso que trata o indivíduo só vai crescer quando ele se conhecer se dominar e tiver assim um foco eu quero me direcionar para esse para esse grau de evolução e aquilo que vai me mover que vai mover as minhas ações tenho preocupação com aquilo que eu vou infringir de leis tenho preocupação com as repercussões das minhas ações sobre os outros e tenho preocupação com a repercussão das minhas ações contra mim mesmo e aí então eu cresço simplesmente motivado pela vontade de ser melhor vai chegar um dia em que isso vai acontecer a Cindy Zinha colocou o negativo não é o orgulho em si mesmo mas o vício ligado a ele que a gente desenvolveu é isso sim porque o orgulho diz assim olha você pode ser melhor eu dizendo para mim mesmo eu posso ser melhor eu posso ser uma pessoa uma pessoa mais equilibrada uma pessoa mais produtiva uma pessoa mais feliz isso tudo para mim isso é o orgulho que me motiva agora quando eu começo assim eu posso ser mais feliz mas eu sou melhor do que todo mundo eu sou mais produtivo mas ninguém me alcança porque eu sou o cara aí já começa a desequilibrar quando o indivíduo começa a acreditar que é mais do que ele realmente pode ser aí sim a gente percebe que é esse o vício é esse o prazer é esse desequilíbrio que provoca sofrimento e aí então qual vai ser o exercício que ele vai precisar fazer para poder se reequilibrar nessa questão do orgulho passar pelas privações e aí então o exercício forçado da humildade é que vai fazer com que ele cresça que ele vai aprender não, peraí o orgulho ele é bom eu que estava errado e essa privação esse sofrimento todo que eu estou vivendo de ser a pior pessoa de viver numa condição muito difícil isso tudo vai me colocar no meu devido lugar para mostrar assim olha você é isso você não é aquilo que você pensava porque você como espírito não importa se você vive no meio de um palácio ou se você vive no meio da rua o espírito é o espírito por si mesmo é a forma como ele reage diante dessas situações que vão fazer a diferença a Xenri colocou para nós diz Herculano Pires que o espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas de pensamento e também da ciência e por aí vai exatamente ele está fazendo ali o que a doutrina faz para nós é desenvolver esse aspecto filosófico porque o que a gente faz hoje aqui nessa sala falando sobre tudo isso é pura filosofia filosofia é o ato de pensar filosofia é o ato de raciocinar é o ato de analisar e esse aspecto doutrinário é que a gente esquece a gente se apega tanto na questão evangélica da doutrina ou na questão da prática mediúnica que é o ponto forte da grande maioria dos espíritas veem assim que o espiritismo se resume na mediunidade ou que o espiritismo se resume na leitura do evangelho o espiritismo se resume na ideia no fato de pensar e aí sim nós vamos utilizar tanto o evangelho como a mediunidade de uma forma produtiva ou de uma forma improdutiva é o ato de pensar que faz a diferença e é isso que o espiritismo procura fazer com todos nós podemos perceber que os grandes espíritos sempre nos trazem questões filosóficas para analisar as mensagens que nos chegam as respostas que eles trazem os exemplos que eles demonstram tudo nos leva ao raciocínio à análise isso é a filosofia espírita por isso a gente vai crescendo cada vez mais o Brasco colocou Conduto Espírita de André Luiz dá também uma grande aula o livro Conduto Espírita bem interessante porque mostra ali reflexões a respeito das várias circunstâncias que o indivíduo pode vivenciar é muito interessante para quem não conhece vale a pena conhecer então a gente coloca aqui que o homem tem o direito de buscar o seu bem estar desde que seja de um modo equilibrado para não provocar sofrimento a si mesmo como também as pessoas vamos para o próximo 720 agora a gente já entra na questão das privações propriamente ditas e aí a gente vai ver quanta coisa interessante tem para a gente analisar quando observa o comportamento humano nessa sua busca espiritual por essa elevação espiritual filhinha pode colocar para nós 720 por favor as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária tem algum mérito aos olhos de Deus respondem os espíritos já fazei o bem aos outros e terei maior mérito o que significa isso que as privações voluntárias privações voluntárias ou seja eu imponho a mim mesmo um sacrifício para me elevar espiritualmente e aí então como a gente viu falando sobre o ascetismo os ascetas como a gente colocou são aqueles que se impõem privações dos prazeres do mundo físico buscando a sua elevação espiritual e aí então temos quando a gente olha nos estudos na Índia nós temos muito isso nós temos isso na Ásia nós temos isso no mundo ocidental também César que a gente falava do cristianismo que quando a gente fala sobre a mortificação por exemplo basta a gente não precisa ir muito longe não quando você pega Francisco de Assis a gente fala nossa mas ele foi tão bonitinho ele cuidava dos animais ele abriu mão da sua riqueza ele abriu mão dos prazeres para poder alcançar esse patamar espiritual São Bento Madre Teresa de Calcutá Lúcia de Fátima aquela que teve a visão de Fátima no início do século XX e tantos outros que tem por aí Paulo de Tarso colocava muito isso nas suas cartas ele falava que para poder alcançar essa elevação era necessário que você fizesse sacrifícios Jesus trouxe para nós um exemplo disso ele disse se você quer me seguir carregue a sua cruz e vem o que significa carregar a sua cruz liberte-se de todos os vícios carregue junto a si mesmo todas as dificuldades que são pertinentes a essa libertação que você se impôs e me segue e esse segmento significa olha venha e cresça então na verdade essa paixão religiosa que envolve todas as pessoas do mundo muitas vezes elas chegam ao extremo mas são culturas que a gente não pode condenar quando a gente falou sobre isso em um dos nossos estudos não era aquela questão de fazer julgamento de dizer assim olha eles são meio malucos eles são meio desequilibrados eles são isso eles são aquilo na verdade são culturas que vão se desenvolvendo fazendo com que cada indivíduo cresça de acordo com aquilo que ele aprendeu a forma como as coisas são demonstradas que tende a se transformar com o passar do tempo conforme ele vai se esclarecendo o César colocou mas veja uma grande diferença pois na Índia tem muitos que radicalizam diferentemente de Francisco de Assis aquilo que a gente colocou César que quando se fala sobre o ascetismo sobre o sacrifício eles são maiores ou menores quando se fala sobre esse radicalismo que tem na Índia nós encontramos muitos cristãos do passado que cometiam esse radicalismo hoje no presente é assim nós temos aqueles que passam fome nós temos aqueles que se isolam nós falamos sobre vida contemplativa um tempo atrás tratando lá do tratando no não sei se foi aqui no livro dos espíritos vida contemplativa foi aqui no livro dos espíritos falando sobre o indivíduo que se isola da sociedade então na verdade quando se fala em vida contemplativa é um sacrifício que ele se impõe de não conviver com todo mundo da abstinência sexual do celibato que é você não se relacionar com ninguém então tudo isso são situações que para eles são naturais mas que para nós é sacrificante você diz assim bom, mas o indivíduo ele vai deixar de praticar vai abandonar sua esposa vai abandonar sua família por uma elevação espiritual aí mostra que ele está sendo radical de alguma forma quando a gente pega aqui no Brasil quando tem pessoas na Indonésia que você colocou naquele caso de cristãos olha só quando você fala na Índia você fala de hindus na Indonésia nós temos aqueles que são cristãos que na época da Páscoa tem indivíduo que se crucifica crava ali pregos nas mãos nos pulsos para poder simbolizar o sacrifício de Cristo então a gente tem ali o radicalismo na verdade é uma questão pessoal para muitos a vivência de Chico Xavier era um sacrifício a gente conseguiria viver aquilo que ele viveu de você não se casar você não se envolver você não se apaixonar você não ter ali a sua televisão você não ter o seu computador a sua TV a cabo você viver em função das necessidades dos outros para muitos de nós para a imensa maioria de nós isso é um sacrifício inenarrável a gente não suportaria aquela vida que ele teve exatamente por isso que eu coloquei agora para ele não é um sacrifício para nós é quando a gente olha para essas pessoas que praticam o ascetismo praticam as mortificações pelo mundo afora para eles é uma opção de vida para nós não é só que temos aqueles que vivenciam essa experiência de modo desequilibrado tem aqueles que buscam essa elevação também vivendo uma experiência como essa mas é exatamente essa resposta que os espíritos colocam para nós essas privações voluntárias elas são úteis eu me sacrificar eu deixar de comer eu deixar de conviver eu me provocar algum tipo de sofrimento seja lá de que natureza for isso é de alguma forma produtiva ou isso é apenas uma questão de conduta pessoal e foi exatamente essa a resposta que nós recebemos aqui que fala exatamente disso porque não adianta você querer se iludir acreditar assim olha eu estou fazendo esse esforço eu estou deixando de comer no caso do dia eu quero ver um exemplo na época da páscoa sexta-feira santa ninguém pode comer peixe ninguém pode comer carne desculpem por que ninguém pode comer carne é um tipo de sacrifício é banal é um sacrifício bobo sim mas é um sacrifício para outros fazem o jejum é um tipo de sacrifício e aí os espíritos colocam para nós assim mas se você quer realmente fazer um sacrifício se alimente bem cuide bem do seu corpo e vá para a rua ajudar quem precisa aí sim você vai ter maior mérito porque você fazer um sacrifício pessoal para buscar uma elevação espiritual a elevação espiritual se dá através da prática do amor e da caridade fazer um jejum moral por exemplo Eduardo bom dia então aí sim que os espíritos colocam olha qualquer tipo de sacrifício físico sacrifício pessoal que você faça que não altere o quadro que você vive que não altere o ambiente onde você se encontra isso é improdutivo você até se educa moralmente mas isso não significa necessariamente uma elevação espiritual porque você não produziu absolutamente nada Armando colocou Deus não quer o ser ajoelhado louvando e privando do necessário que a harmonia da sua criação com a sua criação se vemos os sacrifícios absurdos dos outros é porque não seria uma coisa racional e lógica então esses sacrifícios absurdos dos outros que a gente vê é ainda uma interpretação que eles fazem até porque a gente lembra sempre que essas iniciativas que os indivíduos têm de fazer esses sacrifícios é por aquilo que foi ensinado daí a gente vê ainda a necessidade que nós temos do esclarecimento que essas religiões têm e é aí que Emmanuel coloca para nós aquela frase clássica que o espiritismo não é a religião do futuro mas é o futuro da religião porque ela vai se misturando com as outras religiões trazendo esclarecimento não mudando seus dogmas porque a questão de dogma é uma questão de religiosidade mas a gente fala de filosofia de pensar será que isso é válido será que não é válido será que isso é justo será que é injusto será que isso vai trazer algum benefício ou não esses questionamentos vêm exatamente desse processo filosófico e aí então quer dizer enquanto o tempo que você passa muitas vezes ajoelhado rezando você poderia se levantar bem alimentado fortalecido equilibrado e aí colocar de verdade a mão na massa para poder transformar o mundo que você vive isso sim é a expressão pura do amor mas por enquanto a gente não pode criticar ninguém porque cada um ali tem o seu grau para muitas pessoas que olham para nós que temos ali o espiritismo como a nossa filosofia de vida eles olham e falam assim coitadinho daqueles lá que acreditam em espírito estão se iludindo é a nossa opção de vida que para nós foi justo deixa eu ver olha não lembro se você achar coloca para nós aí por favor pelo que me consta foi mano mas independente do autor a ideia é absolutamente válida se você encontrar por aí coloca para nós por favor mas a essência da ideia é exatamente essa fazer com que haja essa transformação foi Leandrini foi Kardec então tudo bem isso aí é o de menos o que vale para nós é exatamente esse pensamento então está ali fazei o bem aos outros e terei o maior mérito não tentar fazer uma privação um sacrifício pessoal acreditando que isso vai transformar Eduardo colocou todas as vezes que Jesus desaparecia seus seguidores acreditavam que ele tinha ido ao deserto jejuar por isso que hoje eles acreditam que o jejum estomacal é importante e o importante também lembrar Eduardo é que quando a gente fala sobre as ações ou a história da vivência de Jesus a gente lembra que ela foi permeada de muito sofrimento principalmente na fase final da sua existência terrena quando ele foi preso quando ele foi chicoteado quando ele foi crucificado muitas pessoas para buscar essa elevação espiritual querem participar da mesma forma desse tipo de sofrimento querem da mesma forma se tornar parceiros dessa dor porque é exatamente a paixão de Cristo que a gente ouve muito no meio do cristão não porque a paixão de Cristo para lá a paixão de Cristo para lá essa paixão de Cristo significa você viver aquilo que ele viveu só que na verdade aquilo que ele viveu foi uma consequência do trabalho que ele realizou e nós fazemos esse tipo de experiência por opção só que é uma opção improdutiva que é exatamente o que os espíritos colocam você se chicotear você carregar uma cruz durante tanta distância você se pregar numa cruz isso não vai mudar absolutamente nada você ficar sem comer buscando uma elevação espírita não vai levar absolutamente nada o que vale na verdade é a reflexão o que vale é a ação e isso torna diferente isso é que torna diferente o objetivo que cada um busca e Kardec então aprofundou um pouquinho mais na questão 720A tratando desse assunto quando ele disse pra nós assim há privações voluntárias que sejam meritórias percebemos assim que ele fez uma pergunta os espíritos responderam como ele não ficou satisfeito ele insistiu na pergunta então primeiro ele perguntou se as privações voluntárias tem algum mérito aí colocou olha faço bem que tem maior mérito ele falou tá tá entendi mas tem alguma que vale a pena percebemos aí a insistência dele pra aprofundar um pouco mais essa questão e ele coloca pra nós assim então há privações voluntárias que sejam meritórias a resposta sim a privação dos prazeres inúteis porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma o meritório é resistir a tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis é retirar do necessário para dar os que não tem se a privação nada mais for que um fingimento ser apenas uma ilisão ou apenas uma ilusão né então aqui nós temos ali as colocações que eles fazem pra nós então todo tipo de privação que nos liberte dos prazeres inúteis isso sim tem ali um propósito de elevação mas muito mais meritório então eu coloco assim olha a partir de hoje eu não vou mais vai hoje a gente tem uma campanha muito interessante pra poder fazer com que não seria o caso dos dois César vamos pensar vamos pensar certamente o tipo de atitude que eles tiveram o César colocou como exemplo Francisco de Assis Madre Teresa Chico Xavier etc vamos pensar assim é não é uma pergunta interessante porque você coloca assim tá Francisco de Assis se libertou de tudo aquilo que ele tinha pra dar um exemplo de bondade e de humildade tá mas e se ele tivesse como propósito ser por exemplo como um um espírito São Luís São Luís hoje assim como Francisco de Assis é um dos expoentes do mundo espiritual que vem trazendo pra nós grandes ensinamentos e São Luís era um rei então a gente percebe que cada um tem a sua missão muitas vezes a privação significa um exemplo de humildade de amor de fraternidade grande da mesma forma também mas por outro lado nós temos aqueles que foram grandes que da mesma forma também tiveram basta a gente pegar por exemplo Joana Dark Joana Dark era uma guerreira se você colocar Joana Dark do lado de Francisco de Assis você vai dizer qual dos dois é mais certo claro que é Francisco de Assis porque ele foi nobre foi bom só que o Joana Dark tinha uma missão de combatente tinha uma missão de transformar o mundo pelo exercício da força infelizmente que era necessário então tudo pra nós é o que? é a forma como você vivencia e amor não significa pobreza a gente pega Rei Luís São Luís que foi um homem muito nobre Caritas Caritas foi uma pessoa muito nobre nós estudamos sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo e ela foi nobre e muito amorosa então o amor na verdade ele pode ser pode ser praticado em qualquer lugar que você esteja só que a gente confunde amor com pobreza com simplicidade com humildade eu posso ser uma pessoa extremamente poderosa pela visão do mundo mas ser extremamente amorosa da forma como eu lido com esse poder distribuindo igualdade distribuindo ali o equilíbrio fazendo com que as pessoas tenham uma vida digna pelo exemplo da nobreza que eu tive tudo isso é exercício do amor da mesma forma então a gente não pode sempre olhar uma imagem desses espíritos que tiveram essa conduta muito humilde no nosso mundo hoje acreditando que isso é essencialmente o exemplo de amor que a gente tem no mundo o amor ele pode ser visto como eu disse pra vocês em qualquer situação claro que aquele que vive privações tem menos provocações tem menos estímulos menos digamos assim tem menos tentações e aquele que vive no poder sempre tende a cair segundo a nossa visão só que não é bem assim a gente teve muitos homens que foram nobres e que foram homens extremamente generosos perante o mundo só que a gente não reconhece isso porque a riqueza está muito vinculada com ganância com egoísmo e assim como nós tivemos pessoas que são muito pobres que são pessoas extremamente egoístas você é miserável você é um pobre que você assalta que você rouba que você critica que você faz e acontece e a pobreza então não significa sim não é um sinônimo de amor então aqui ele coloca pra nós que o meritório na verdade é nós fazemos ali um sacrifício uma resistência a tentação que nos convida como dizem aqui os espíritos como dizem os espíritos aqui os excessos e o gozo das coisas inúteis então olha eu decidi que que pra manter meu corpo saudável porque eu preciso cuidar do meu corpo eu vou começar a comer de uma forma equilibrada mesmo eu adorando comer vou me privar das frituras vou me privar dos doces viver com equilíbrio isso pra nós é uma privação voluntária? claro que é privação significa você impor a si mesmo um tipo de restrição nesse momento você não está disposto ainda né Ju? quem sabe mais pra frente né? então privação voluntária é você se colocar numa condição olha eu vou deixar de vou deixar de receber aquilo que me dá prazer tá a pergunta é por que? nem entendeu eu estou ligado qual é a sua então a pergunta é assim o que benefício isso vai trazer exatamente então a gente coloca aqui então primeiro meritório no caso um crescimento pessoal você faz as privações pra poder se reeducar isso é extremamente válido tem pessoas que buscam uma vida de privação de se colocar em mosteiros de ter uma vida religiosa que de imediato a gente fala sobre vida contemplativa que é extremamente que poderia ser mais produtiva que poderia ser produtiva então eu me coloco numa vida religiosa aí todo mundo vai dizer assim nossa mas isso pra ele é uma inutilidade isso pra ele é isso de repente pra ele a educação moral de que ele precisa só vai encontrar nesse tipo de privação então cada um sabe exatamente onde o calo onde o calo dói e se você tem uma consciência desenvolvida você vai buscar por todos os esforços aquilo que vai fazer com que você cresça com que você se desenvolva então eu posso buscar através do alimento através da abstinência é muito comum já libero pra você Xanri pessoas que nos escrevem no atendimento fraterno ou que buscam as casas espíritas falando sobre a dificuldade de lidar com a sexualidade não que ela que seja uma pessoa pervertida uma pessoa que pratica o sexo desregrado pelo mundo afora mas é que pra ela em todos os relacionamentos que ela tem esse é o ponto principal ela precisa vivenciar aquele tipo de prazer aquele tipo de sensação então ela precisa assim olha eu vou viver isso agora vou, eu quero fazer isso só que consequentemente isso gera muitas frustrações nos seus relacionamentos porque tudo se baseia nesse tipo de atitude aí então o que ela fala quer saber? não quero mais saber desse tipo de relação pra nós a gente fala nossa mas que radicalismo todo é esse? de você se privar de um tipo de de um comportamento que é absolutamente natural natural pra aqueles que tem controle e pra quem não tem isso se torna na verdade pra ele um grande abismo porque ele vai se machucando cada vez mais vai se decepcionando se frustrando passando pra você então cheio e volto em seguida vamos com você e aí E aí Xanrei, estamos sem som, aguardando você subir, vamos lá. Bom, deve ter travado então, quando escrever na área de texto eu volto a liberar. Então a gente viu aqui, que primeiro meritório é resistir a tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. Segundo, é retirar do necessário para dar os que não têm. Lembrem-se da parábola do óbulo da viúva. Que quando os apóstolos perguntam a Jesus o que é mais meritório, aquele que faz doações, porque tem muito ou aqueles que tem pouco e mesmo assim divide com quem não tem? E aí então Jesus faz exatamente aquele exemplo. Muito mais vale o óbulo da viúva, ou a caridade, a doação, a esmola da viúva, que muitas vezes ali é privada, o símbolo da viúva, é aquela mulher que perdeu o provedor do lar, no caso o seu esposo, que dava para ela o conforto e tudo mais, ela perdeu essa pessoa, vive muitas vezes de doações, vive muitas vezes de caridade, e ainda assim ela percebe que alguém precisa mais do que ela. E aí então ela faz aquele sacrifício. Então dessa forma nós temos ali... Má, pega ele, leva com você, por favor. Deixa com você. E aí então, nesse caso, a gente percebe que ela se priva do mínimo que ela precisa para sobreviver, para poder oferecer para aqueles que sequer conseguem sobreviver. Esse é o tipo de sacrifício que se faz. E a gente vê isso não apenas nas esmolas, nas doações. A gente vê, por exemplo... Você quer subir de novo, Xangri? Sua mãozinha levantou aqui, não sei se foi um acidente ou se você quer fazer algum comentário. Coloca para nós na área de texto aí, que eu já libero para você se for o caso. Mas a gente tem também a doação do tempo, do esforço, do trabalho, da caridade que nós vemos hoje, do trabalho assistencial, que eu tenho, olha, eu não tenho tempo, mas mesmo assim eu vou fazer um sacrifício. Olha só como a gente fala. Faz um sacrifício, vai até lá. Faz um sacrifício, tenta ajudar naquele momento. E aí então a gente faz um sacrifício para poder prestar algum tipo de assistência. Só que muitas vezes o nosso sacrifício é assim, olha, eu tenho um casamento para ir, mas faz um sacrifício para você ir. A gente vai no casamento e diz assim, olha, mas eu fiz tanto sacrifício para vir até aqui. A pergunta é, esse sacrifício foi válido, ele tem utilidade? É exatamente o que os espíritos colocam. Retirar do necessário, que o tempo é necessário para nós, o esforço é necessário para nós, para dar àqueles que não tem tempo e não tem condições de fazer alguma coisa. Se a privação nada for do que um fingimento, nada mais for do que um fingimento, é apenas uma ilusão. Colocam os espíritos para nós. Liberando para você de novo, Xanri, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Xanri, deve estar tendo algum problema. É, ou não está conseguindo subir, né? Tá, mas vamos lá então para a gente poder encerrar, para a gente chegar aqui na parte final do nosso trabalho. Coloca o nariz de texto então, Xanri, que eu libero para você em seguida, tá? Questão 721. Vamos lá então? Pergunta Kardec. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória, sob algum ponto de vista? Então quando se fala sobre mortificações, a gente tem exatamente aquilo que a gente comentou. São pessoas que fazem ali as mortificações, ou a definição de mortificação, para a gente poder ter uma ideia, é um tipo de sacrifício, seja ele mental, seja ele físico, por amor a Deus. No caso do cristianismo, é a junção, é a união para esse, a paixão a Cristo, paixão a cruz de Cristo, ou seja, é o meio das pessoas se redimirem perante o pecado que elas vivenciam. Então é uma forma que a gente tem de mortificação. E aí os exemplos que a gente já colocou, nós temos isso no cristianismo, temos isso no budismo, temos budistas também que fazem isso, nós temos ali hindus que fazem, temos ali das mais diversas religiões, pessoas que buscam esse comportamento. E só para a gente poder ter uma ideia, a respeito dessas mortificações, para dizer se ela é meritória ou não, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito disso, eu separei aqui um trechinho, de um texto de São João da Cruz, ele foi considerado, é do budismo, né? Ele fala sobre, ele viveu no século XVI, ali durante os anos de 1500, e ele escreveu um livro chamado Subida ao Monte Carmelo, e ele escreveu uma poesia sobre esse tipo de sacrifício, de amor ao sofrimento, para a elevação espiritual. E ele escreveu assim, olha que interessante, procure sempre inclinar-se, não ao mais fácil, mas ao mais difícil, não ao mais saboroso, mas ao mais desabrido, não ao mais gostoso, mas antes ao que dá no menos gosto, não ao que é descanso, mas ao trabalhoso, não ao que é consolo, se não antes ao desconsolo, não ao mais, mas sim ao menos, não ao mais alto e precioso, mas ao mais baixo e desprezível, não ao que requer algo, mas a não querer nada, não andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior, e desejar entrar em toda nudez e vazio da pobreza do Cristo, de tudo quanto há no mundo. Então olha só, essa poesia, escrita aos cristãos, por São João da Cruz, falava exatamente do seu sacrifício espiritual, para alcançar a espiritualidade mais elevada, a espiritualidade superior. A Madre Teresa, ela dizia, no seu livro, numa tese, intitulada, sobre Madre Teresa, a espiritualidade de Madre Teresa, e a sua influência transformadora, no apostolado das missionárias da caridade, para os mais pobres dos pobres, tem uma passagem, que ela dizia assim, A gente tem que se perguntar o seguinte, em que contexto, essas palavras foram escritas? Num contexto de viciações, num contexto de apegos, num contexto de luxo e de luxúria, e aí então vieram esses espíritos, e trouxeram para nós, esse exemplo de conduta, falando sobre a necessidade do sacrifício, a necessidade das privações, então a gente lembra sempre, que não foi à toa que a Madre Teresa escreveu, sobre essa questão do açoite da doença, ela via uma determinada circunstância, ela dizia, olha, para você se libertar, você precisa se sacrificar dessa forma, mas porque a vida daquelas pessoas, era exatamente naquilo que, que podemos chamar de viciações, já comentamos sobre isso, no livro de Léon Denis, A Guerra e a Espiritualidade, se eu não me engano, que ele falava sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí então ele colocava, a guerra era necessária, para fazer com que a França saísse, daquela condição de vícios, em que ela se encontrava, no final do século XIX, então a gente percebe o que, que muitas vezes, para você corrigir, aquilo que se encontra equivocado, é necessário que você destrua, e você sacrifique aquilo, que para você é prazeroso, fisicamente, mas moralmente destrutivo, para você começar a se reconstruir, então as palavras desses espíritos, vieram com o objetivo, num determinado contexto, para nós, olharmos hoje, principalmente estudando a doutrina, naquilo que vem tratando esse assunto, e falar sobre você se privar, não é o mais fácil, mas é o mais difícil, não é o saboroso, mas é o desabrido, não é o mais gostoso, mas o que dá menos gosto, a gente pergunta, mas peraí, que maluco vai fazer isso? Algumas vezes, adaptando isso daqui, na nossa vida, basta a gente ver, como eu ia dizer, há um tempo atrás, acabei me esquecendo, sobre essa campanha, que vem sendo feita, sobre parar de fumar, o vício do tabagismo hoje, é um vício que vem trazendo, muito prejuízo para as pessoas, e aí então eu falo assim, não é o mais saboroso, mas é o mais desabrido, não é o mais gostoso, mas é o que dá menos gosto, é exatamente aplicável, nesse tipo de sacrifício, que aqueles que querem se libertar, desse tipo de vício, o alcoolismo, pessoas que tem essa dificuldade, pessoas que são viciadas, na sexualidade, pessoas que são viciadas, na fofoca, temos muita gente viciada, na fofoca, que fala da vida dos outros, o tempo todo, é uma delícia, fala da vida dos outros, não é o mais fácil, mas é o mais difícil, ou seja, não é o mais fácil, você fala mal dos outros, mas o mais difícil, você guardar para si mesmo, aquilo que você viu, não é o mais, mas sim ao menos, vemos então, que em qualquer circunstância, da nossa vida, de acordo com as ações, atitudes, aos comportamentos, que nós temos, principalmente, principalmente pelas costas, né César, e aí então, quando a gente pega, na nossa vida hoje, situações que de alguma forma, nos provocam algum tipo de sofrimento moral, esse tipo de poema, ele é absolutamente aplicável, eu não preciso viver na pobreza, mas eu posso viver na privação, de algum tipo de atitude, de repente eu me encontro obeso, isso me provoca algum tipo de complexo, isso me provoca algum tipo de sofrimento, e aí eu coloco então, não o mais saboroso, mas o mais desabrido, porque aí então eu paro de comer aquilo que para mim é saboroso, e começo a comer apenas aquilo que é saudável, vemos então, que os sacrifícios são necessários, para o bem estar do indivíduo de um modo geral, e aqui então, voltando para o nosso texto, a vida de mortificações no ascetismo, ela é meritória em algum ponto de vista? Respondem os espíritos, perguntai a quem ela aproveita, e tereis a resposta, bom dia pessoal que chegou, se não serve se não, ao que a pratica, e o impede de fazer o bem, ela é egoísta, qualquer que seja o pretexto, sobre o qual se disfarce, sobre o qual se disfarce, submeter-se a privações no trabalho pelos outros, é a verdadeira modificação, de acordo com a caridade cristã, então tudo aquilo que eu provoco de sacrifício, que me traz algum tipo de dor, que me traz algum tipo de desconforto, mas eu faço apenas por uma opção, pessoal, para mostrar que eu sou diferente, para mostrar que eu sou especial, quando a gente diz assim, olha, a Vaninha não quer aumentar meu salário, então a partir de hoje eu vou parar de comer, todo mundo olha assim, nossa, mas ele está fazendo greve de fome, para que ele quer isso? Para ganhar um salário melhor, a pergunta é então, esse sacrifício vale a pena? Deixa ele passar fome então, quem sabe ele se resolva, quem sabe esse tipo de dor para ele, faça com que ele desperte, eu não faço nada por ninguém, e aí então a gente pega a história de Gandhi, que fez greve de fome, para poder alcançar um objetivo, naquela luta que ele estava vivendo, para a libertação da Índia e do Paquistão, e aí a gente pergunta, ele está fazendo sacrifício, uma greve de fome, para poder sensibilizar as pessoas, a sociedade, para um bem comum, aquilo é importante? Sim, de alguma forma é importante, então temos ali várias situações, que a gente se pergunta, para quem ela se aproveita? Qual é o benefício disso tudo? É justo a justiça que você busca? É uma justiça pessoal, ou é uma justiça coletiva? Se por acaso aquilo se beneficia apenas a si mesmo, esse tipo de sacrifício não vale nada, ele é egoísta. Agora se esse sacrifício se transforma, se volta em benefício das pessoas, com quem você convive, por alguma necessidade que elas tenham, isso sim vale como meritório. E aí então as privações no trabalho pelos outros, é a verdadeira modificação. A gente coloca, muitas vezes tem que trabalhar até um pouco mais tarde, porque o meu sacrifício, trabalhando um pouco mais, me esforçando um pouco mais, vai fazer com que o trabalho de todo mundo renda. Lembra quando se fala em caridade cristã? A gente não fala em caridade, para quem passa fome, a gente não fala em caridade, para quem precisa de comida e roupa, a caridade pode ser praticada em qualquer tipo de lugar. Eu me sacrifício em benefício da felicidade das pessoas. E eu não faço isso resmungando. A gente tem muita gente que fala assim, olha, eu tive que fazer uma hora extra, durante o feriado, porque o meu patrão disse que eu tinha que fazer. E isso ia beneficiar toda a empresa. Então eu tive que ficar lá, fazer o que? Eu tive lá, não suporto aquele lugar, mas eu fui obrigado a ficar e tudo mais. Depois ele fala assim, é, naquela vez que nós ficamos na hora extra e tudo mais, isso foi bom. Quer dizer, a pergunta é, se você ficou reclamando o tempo todo, o que exatamente você fez de produtivo, se não a sua obrigação? Porque você foi obrigado a fazer aquilo. Já que você é obrigado, e aí? Algumas vezes a gente vê, pessoas que fazem um sacrifício pessoal, e exigem que outras pessoas também façam. A gente vê muito isso no meio assistencialista, no meio de caridade. Eu vou então fazer ali um sacrifício para atender as pessoas na rua, e eu fico criticando a sociedade o tempo todo por não fazer a mesma coisa. Ou seja, se a caridade tem o propósito de desenvolver o amor em mim, na verdade eu estou fazendo isso como uma agressão à própria sociedade. Então se eu tiver que fazer algum sacrifício, que eu faça de forma silenciosa, que eu faça de forma contida, para não chocar, para não provocar polêmicas, porque esse sacrifício é pessoal em benefício dos outros. Se eu optei por esse sacrifício, a opção é minha, não é dos outros. Ninguém tem a obrigação de fazer aquilo que eu faço, assim como eu não tenho a obrigação de fazer aquilo que os outros fazem. Então se eu faço uma opção, ela é minha, silenciosa, resignada, coerente, equilibrada, para fazer com que aquela minha intenção alcance o seu objetivo. Daí então que todo tipo de caridade só é válida se aquilo que eu faço beneficia os outros, sem prejudicar outras pessoas, seja moral, seja materialmente. Meus amigos, a gente fecha por aqui então, temos algumas questões aqui do do nosso livro, que é a partir da questão 722. Mas a gente para por aqui essa nossa primeira parte, e eu espero que aquilo que a gente trouxe, tudo, né César, tudo aquilo que se faz, que se fala, que se sente, tudo isso é consequência da nossa vivência aqui hoje. E isso pode ser benéfico, como pode ser prejudicial. É toda uma questão de dar aplicação e do modo como a gente vivencia isso. Então fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo, deixamos para a segunda parte para o nosso próximo encontro. E lembrando também que amanhã a gente vai retomar então, a gente vai iniciar o estudo do livro dos médiuns nessa última segunda-feira, mas por problemas técnicos a gente acabou não conseguindo comparecer aqui no Pautalk. Mas amanhã a gente já começa. Então eu tenho aquelas...